Salvezão rapaziada! Então mano, hoje vou fazer um vídeo aqui bem rápido e sem edição nenhuma. Eu cheguei em casa aqui do trabalho e recebi a notícia que o Artix deu mais 3 Hero Points rapaziada. Então somando com mais 3 que a gente ganhou na sexta passada, são 6. Então isso significa pra você que não teve chance de comprar uma classe Crono por 6k de AC. Agora você pode pegar uma de graça mano, você pode chegar lá no shopping e escolher qualquer uma e comprar de graça rapaziada. Então mano, dá uma olhada aí no canal quem quiser mano, eu fiz um vídeo sobre a Crono Data Knight, Crono Prime e a Time Keeper, beleza? Eu na minha opinião, as 3 melhores que vieram mano, na minha opinião, lógico. Vocês podem estar pesquisando aí também qual o melhor e tal, mas essas 3 mano, rebeta qualquer um. Então rapaziada, já regaça o dedo no like aí mano, se inscreve no canal e é isso mano.